E continuando, vamos para mais um bloco do Hoje Especial 8M com a grande Pat Smith. No início, Smith sustentava sua carreira publicando artigos sobre rock na revista Cream. E também compunha canções junto com Alan Larnier, do Blue Oster Coat, que gravou muitas de suas músicas. Em 1974, Pat gravou seu primeiro símbolo. Do lado A, Peace Factory descreve a fúria sem solução que Smith sentiu quando trabalhava na linha de produção da fábrica, em Chicago. E a salvação que experimentou com um livro roubado. Iluminações do poeta francês do século XIX, Arthur Rimbaud. Uma de suas paixões. O lado B é uma versão de Rachel, com a adição de um trecho falado sobre a herdeira fugitiva Pat Hurst. Para quem não sabe, Pat Hurst é neta do magnata das comunicações William Haldorf Hurst. E tornou-se famosa em 1974, quando foi sequestrada por membros do exército simbilionês de libertação. Ela então passou a adotar o nome de Tânia e juntou-se aos sequestradores em um assalto a banco. Ela foi presa e cumpriu parte da pena, até receber o indulto do então presidente Jimmy Carter. E sem mais delongas, vamos para mais um bloco musical. Vamos ouvir, para abrir o bloco, a música Free Money, Dinheiro Grátis. Música do trabalho do primeiro álbum clássico de 1975, Hossers. Em seguida, vamos com As Pessoas Têm Poder, People Have the Power. Música em que Pat Smith faz um protesto contra Donald Trump e declara o seu apoio de Greta Thunberg. E fechando o bloco, vamos com a música clássica Por Que a Noite. Primeiro grande sucesso a nível mundial de Pat Smith, composta por ela e Bruce Springsteen. Então sem mais delongas, sol na caixa e aumenta que isso aí é... Rock and Roll Compartilhando Rádio Rádio Rádio